Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges. E eu sou o Gabriel Souza e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Rafael Brandão é o melhor atleta open da história do Brasil e ele liberou novas vagas para o seu time de consultoria online. Ou seja, se você quiser mudar o seu shape de uma vez por todas, tendo dieta, treinamento e protocolos 100% individualizados para você, entre para o Brandão Team. Seja natural ou hormonizado, a evolução é garantida do Team Brandão. E você ainda tem benefícios exclusivos, como o Meeting do Brandão Team, um encontro com o Rafael Brandão na academia dele com outros membros do time, onde você pode conversar com o Brandão, ser avaliado presencialmente por ele e fazer aquele treinão na caverna. O link para o Brandão Team está na descrição do vídeo. Utilize o cupom BBN para ter desconto em qualquer plano, seja mensal, trimestral ou anual. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre uma nova fera da categoria open. Estamos falando do Mohamed Foda, mais conhecido pelo seu Instagram, arroba mó foda. Inclusive, esse Instagram dele gera várias brincadeiras sobre o seu fisco nas redes sociais. Mas, brincadeiras à parte, parece que surgiu aí um novo fenômeno do fisicoturismo egípcio, após Big Remy e Hassan Mostafa. O Mohamed ontem ganhou o Chicago Pro, apresentando um shape incrível na categoria open e superando o próprio Hassan Mostafa, que nem figurou no top 6 do campeonato, que também estava aí nesse evento, mas o Hassan parece que em todo show aí que ele participe, ele não está conseguindo mais apresentar um shape tão bom assim. Tem gente, inclusive, dizendo aí que o Mohamed pode ser o melhor atleta egípcio da atualidade, até superior ao próprio Big Remy, né rapaziada? O Remyzão que está em decadência na carreira e ninguém sabe ao certo se ele ainda vai continuar competindo ou não. Mas, enfim, o Mohamed ganhou o Chicago Pro de forma merecida e é um cara que vai chegar no Olimpia com expectativas bastante altas. Afinal, os egípcios aí são apaixonados pelo fisicoturismo e carregam uma torcida muito grande. Quem aí não se lembra da festa que o Big Remy recebeu no aeroporto quando foi campeão do Mr. Olimpia e voltou ao Egito? Parecia aí uma torcida de futebol, né? No aeroporto. E rapaziada, comentem aí o que vocês acharam do shape do Mohamed e o que vocês esperam dele no Mr. Olimpia. Dito isso, vamos para o próximo tema do vídeo de hoje. Mudando de assunto e voltando a falar sobre o camp do Ramon lá nos Estados Unidos. Quem viu nosso vídeo de ontem aqui no canal ou nos segue lá no Instagram, já viu essas imagens aqui com o Ramon ao lado de lendas como Jay Cutler, Flex Wheeler, Flex Lewis, Keone, Milos, Dennis Wolfe e o Sérgio Oliva Jr. E o público curtiu demais esse encontro e o ambiente que o Dino está frequentando, dizendo que esse é o seu lugar. Porém, logo após essas imagens, saiu lá na mídia gringa uma foto meio curiosa. Essa foto aqui que o Milos Sarcevi postou mostrando o antebraço ao lado do Ramon, do Flex e do Sérgio Oliva Jr. E olhem o tamanho do antebraço do Milos nessa foto, rapaziada. O cara conseguiu ficar com um antebraço maior que o Flex e que o Ramon, que são dois caras com antebraços bizarros demais. Será que isso foi o ângulo ou o antebraço do Milos é tão grande assim mesmo? Nos comentários, a galera ficou bugada e alguns até questionaram se o Milos tinha Sintol no antebraço. E quem deixou um comentário dessa resenha nesse post foi o Flex Lewis, que comentou brincando o seguinte. Essa foto deveria ser patrocinada pelo Pornohuv. Esse Flex é resenha demais, rapaziada. Mas enfim, essa semana deve vir o canal do Ramon, muito conteúdo dessa temporada dele por lá. E vai ser legal de acompanhar essa sua temporada. Meus amigos, e vamos terminando os temas do vídeo de hoje falando sobre o árbitro do Olímpia e promotor do Olímpia, Tamer Elguendi. O brasileiro recentemente participou do podcast Flow Podcast com o Igor. E por lá, ele falou sobre as responsabilidades de ser o promotor do Mr. Olímpia, ou seja, o cara que faz o Mr. Olímpia acontecer. E ele também falou sobre quanto custa apenas o palco do Mr. Olímpia para ser reproduzido. Confiram só um trecho dessa conversa dele com o Igor no Flow, reproduzido pelo canal O Clássico, que faz cortes muito bacanas. Qual que é o teu nível de envolvimento assim na produção mesmo do troço sair do chão? O teu nível de envolvimento, por exemplo, para produzir um evento foda desse daí é diretrizes gerais e vou fazer o próximo evento? Ou estou lá no dia a dia de todos eles e preciso me envolver para que tudo saia perfeito ou não? Obviamente, Igor, no começo da minha carreira eu estava 100% envolvido em cada decisão. Quando você envolve como empresário, como qualquer outro empresário, você forma ótimos times. Você forma times incríveis. E não é diferente. Aqui no Brasil eu tenho grandes líderes. No Olímpia eu tenho um time fantástico que trabalha para mim. Então é mais eu dando as diretrizes, as estratégias, visualizando como que o palco vai ser. Mas eu tenho um diretor de palco, um diretor de som. No começo eu era o diretor de som, eu era o diretor de palco. Então, hoje em dia é mais um pouco a visão estrutural do negócio. E aí tu já pode, entendi, hoje tu dorme um pouco mais então. Sim, mas sabe uma coisa que eu quero conversar que o pessoal fala bastante? O pessoal fala, por exemplo, por que a gente não aumenta a premiação, por exemplo, dos eventos? Acho que é legal, por exemplo, da gente... Quais eventos? Do Brasil ou todos? Todos, em geral. Você vê muitos... Me dá um sushi. Você vê muitos dos atletas falam... Por que a premiação... Primeiro a gente só premia os profissionais, mas um evento como Olímpia... Quanto você acha que aquele palco custou? 200 mil dólares. É mais? 980 mil dólares. Quase um milhão de dólares. Que isso, cara? Sério? É. O palco. Aí depois você tem mais 1.5 milhões em premiação. O que é muito caro ali naquele palco? Ah, o... Das LADs, né? Os LADs, o LUS, tudo, né? O painelzão é caro. O painel, você tem que pagar da Union, né? Como é que fala Union aqui, meu Deus? O que é isso? Os trabalhadores que estão... Não os seus trabalhadores. Sindicato. Sindicato, né? Sindicato. Las Vegas tem... Nossa, as contas são astronômicas lá, né? As pessoas imaginam. Então, você pega só o show do Olimpia, com a premiação, você está falando em 3 milhões de dólares, né? Para sair do zero, né? Você pega, por exemplo, uma produção aqui no Brasil, uma produção num show regional, né? Você está falando mais ou menos em 120 mil reais, entendeu? Para colocar um evento, né? Então, os custos para colocar um evento são grandes. Então, você precisa de uma estrutura para poder criar toda essa economia, né? E rolar a economia, né? Não dá para só sair aumentando. Mas é uma reclamação constante, assim? Os caras que querem... Não, eu acho que, por exemplo, algumas pessoas... A gente ouve, né? Obviamente. Ah, por que que os shows profissionais não pagam mais? Olimpia não paga mais? Primeiramente, a estrutura dos eventos nunca foi feita para o atleta fazer dinheiro do evento. Isso é como se fosse um bônus extra. A maioria dos profissionais, eles fazem dinheiro de patrocínio, marketing dele no YouTube. Esse que realmente está... É como se você está abrindo a janela para o cara poder fazer todo esse dinheiro. Mas a gente ouve um pouco dessa reclamação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho